Só pra gente recordar, vai e põe na cabeça no chão, ganha no braço, põe a perna aqui, enfia a mão, pega fundo na gola dele, fundo, pegou, conseguiu abrir, né? Olha pra mim, vira pra lá. Aí, ó, lembrar sempre, você quer ir pra chave, o cara fechou, puxa a gola e estica a perna. Estando lá. Ninguém mais faz, ninguém mais lembra, né? A outra, ele tá no jubicatame, pega, fica aí, pega com a mão esquerda o braço, ele resistiu, você pegou com a mão esquerda, pega a mão direita lá no fundo, de bursa, mão esquerda, mão direita, lá no fundo, no meio das pernas, pega na gola dele, lá no fundo, pegou, vira, fica de frente pro André, vira a bunda pra lá, estica a perna esquerda na cara dele e puxa a gola. Bateu, bateu, estando louco. Mas a turma só fica olhando, o bendito do jubicatame. Aí fica, pega, fecha os braços, uma besta fazendo força pra lá, outra besta fazendo força pra cá. E um é arte suave e o outro caminho suave. Quer dizer, não pense. Essas coisas têm que ser tragidas na torre.